Bom, chegando aqui a cidade de Paranavaí, já chegando, já treinando. Zagueiro Fabrício, e vai falar aqui o objetivo, Fabrício, aqui na cidade de Paranavaí, que o ACP seja bem-vindo à nossa cidade. Obrigado, uma satisfação estar aqui no ACP, que é um clube de tradição, um clube de torcida. E viemos aqui para fazer o melhor trabalho possível, né? Tenho a confiança do professor Liu, então, fazer um trabalho bom e conseguir o acesso, né? Que é o nosso objetivo. Bom, Fabrício já tem seu nome no cenário, principalmente paranaense aqui, né? Sim, sim, já tive passagem pelo Irati, pelo Rio Branco, né? O time que eu estava no ano passado. E tenho a confiança, o paranaense é um campeonato difícil, um campeonato que não tem time bobo, principalmente segunda divisão, é mais pegado. Precisamos de jogadores experientes, junto também com a molecada, para mesclar e fazer o melhor possível com o ACP. Que lado da zaga você joga, Fabrício? Eu não tenho um lado específico, joga tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo. Qual é o seu forte aí? Ah, é muita pegada, muita marcação e qualidade para sair jogando também. Se tiver a oportunidade de sair jogando, eu tenho a confiança do professor, né? E temos essa qualidade também para sair jogando. Tem facilidade também para subir lá, no escanteio, principalmente lá ou não? Sim, com certeza. O zagueiro é difícil subir, né? Só sobe no escanteio. Quando subir tem que incomodar lá, se possível, marcar um golzinho, né? E a gente fica torcendo para isso. Bom, seja bem-vindo aqui. Boa sorte para você, Fabrício. Valeu, obrigado. Desejo boa sorte a vocês também. Que possamos fazer um bom trabalho e sair felizes em junho com o acesso.